E aí, pessoal? Aqui é o Tiago, do Máquina de Crescimento, e hoje a gente vai falar sobre prospecção de clientes. Prospecção de clientes é a maneira mais acessível para conquistar novos clientes, principalmente para empresas que estão no estágio inicial ou que têm baixa capacidade de investimento. O grande desafio é tornar eficiente o processo de prospecção, principalmente porque, por ser uma atividade pouco escalável e odiada pelos vendedores, a grande maioria das empresas não consegue ter resultado e performance em prospecção. Eu escuto com frequência empresários, gestores de venda reclamando. Meus vendedores odeiam prospectar. Independente de quanto esforço eu faça na prospecção, muito pouco resultado é gerado. É muito difícil encontrar os decisores e os compradores do meu produto. Se você se identificou com algum desses cenários, a ideia desse vídeo é te ajudar justamente com isso. O grande desafio da prospecção é que a maioria das empresas não se prepara corretamente para fazer. Elas não criam uma função especialista em prospecção e os vendedores que normalmente são muito bons em fechar negócio, quando vão prospectar, acabam sempre não tendo muito resultado. A prospecção tem por objetivo qualificar e conquistar novos clientes para um determinado produto ou empresa. Por intermédio da prospecção, o comercial gera novas oportunidades, qualifica potenciar os clientes, desenvolve uma visão de solução e encaminha para o atendimento comercial, onde o resultado final esperado é a assinatura de um novo contrato e a conquista do tão sonhado novo cliente. A prospecção é importante de muitas maneiras, pois isso ajuda a sua empresa a gerar prospect altamente qualificados em um segmento alvo ou crítico que outros canais de marketing muitas vezes não conseguem influenciar. Ela te ajuda a reduzir o teu custo de aquisição de cliente. Ela é a maneira mais econômica de gerar um novo cliente. Te ajuda a definir melhor seus segmentos de cliente ideal e seus critérios de qualificação. E, na maioria das vezes, ela te ajuda a compreender melhor tanto o processo de compra quanto o teu principal comprador. Se você não domina esses pontos, é muito difícil a tua prospecção dar certo. Outro ponto muito importante na prospecção é que, uma vez que você tem um processo de prospecção estruturado, você passa a se deparar com as maiores objeções, as principais objeções que fazem com que hoje a tua empresa não esteja fechando negócios. Outra coisa muito interessante da prospecção é que, quando você está prospectando novos clientes, o potencial de trazer contas de ticket maior é muito maior, principalmente pelo fato de você estar falando com empresas de um porte elevado, que são as empresas mais fáceis de serem localizadas. Normalmente, a prospecção não funciona em empresas que não criam um departamento responsável pela prospecção. Aqui no Brasil, o pessoal chama muito de pré-venda. Lá fora, é conhecido como SDA, ou Sales Developed Representative. É uma área a qual trabalha exclusivamente para gerar novas oportunidades. Eu já vi algumas empresas que têm um departamento de pré-vendas gerar duas reuniões por dia para cada pré-vendedor e ser responsável por 100% da venda daquela empresa. Experimente implementar um departamento de prospecção na sua empresa e veja a diferença. Não deixe de compartilhar comigo os teus desafios e o teu aprendizado. Se você gostou, curte, compartilha. Tenho certeza que nesse momento tem um amigo tentando escalar vendas e iniciar a prospecção. Manda o link para ele por WhatsApp. Deixa seu comentário nesse vídeo. Eu vou adorar saber quais são as suas dúvidas sobre prospecção e como é que a gente consegue te ajudar a encontrar novos clientes. Até a próxima e vem comigo.